Oi galera, vocês que gostam de comer um pebinha, vez em quando acham um pebinha aí e comem ele, olha aqui, olha, o que eu acabei de achar aqui na estrada da Maria Santa aqui, uma raposa morta e ele, e ele degustando, olha, tá preocupadinho que tá uma beleza, ó, ó, preocupadinho que tá uma beleza, a raposa morta aqui, ó, vem no cruzamento aqui da entrada do que vai pro Jorginho e Sandoval, olha, o peba, tá muito preocupado ele, viu? O que? Tu não sabia que tatu comia carniça? Pois é, cara, o pebinha aí, ó, é considerado carnívoro ou anívoro, e ele pode se reunir ainda com outros tatus pra degustar uma carnicinha, tu não sabia disso? Cara, tem lenda até que tatu costuma invadir cemitério pra fazer um lanchinho, tu também nunca ouviu falar? É, tu gosta de comer um tatuzinho, né? Pois bem, eles adoram comer uma carninha de vez em quando, cara. Bom, o fato é que, sim, esse tatu aí, ele tem hábitos carnívoros, tá? Em cativeiro, já foi observado, ele atacando ratos relativamente grandes, se alimentando deles, tá? E come insetos, come formigas, é um excelente cavador, come tudo que é bichinho que vem pela frente. Já foi flagrado predando lagartos, por exemplo, predando. Eu tenho um vídeo lá no canal, mostrando um tatu levando um bezerro recém-nascido. Ele pegou um bezerro recém-nascido, bezerro não, desculpa, um carneirinho recém-nascido, e foi carregando, caraca, um tatu carregando um bezerro também. Mas ele vai lá comer a placenta, tá? E pode perturbar o bezerro, tá bom? Quando nasce, isso aí acontece, ok? E esse aqui é mais um flagrante de um tatu se alimentando de carniça. Tu não sabia disso? Bom, se tu não sabia, agora tá sabendo, aproveita e compartilha o vídeo.